A Lua Tudo que sinto, qualquer coisa vai virar Eu já não tenho que te esperar Nunca mais, vai ser como era antes Teremos paz, seremos inconstantes César capaz, tudo pode acontecer Agora vai, só o chão estremecer Por entre os teus segredos Deus vem dar os meus mistérios Vencendo todos os mentos Vou te tirar do sério Os ponteiros do relógio Agora podem parar Entre tempos e espaços Pra nunca mais voltar Yeah Nunca mais, vai ser como era antes Teremos paz, seremos inconstantes César capaz, tudo pode acontecer Agora vai, só o chão estremecer Oh 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 Teremos paz Ou seremos inconstantes Será capaz Tudo pode acontecer Agora mais O meu chão estremecer Nunca mais Vai ser como era antes Teremos paz Ou seremos inconstantes Será capaz Tudo pode acontecer Agora mais O meu chão estremecer 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 O meu chão estremecer